Terminando, finalizando os pronunciamentos, eu convido ele que hoje fale em nome da cidade, meu amigo, prefeito, excelentíssimo senhor, Lucas Ciarisato. Bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal, cumprimento o nosso presidente da Câmara, professor Adalberto. Em nome de todas as autoridades. Em nome do vice-prefeito, Davi Fernandes, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Em nome da nossa chefe de gabinete, Mara Barbosa, cumprimento todos os secretários. Em nome da Débora Sassiloto, cumprimento todos os servidores municipais aqui presentes nesse dia tão bonito. Arthur Nogueira tem motivo para comemorar os seus 74 anos. Eu falo que ontem a festa já começou, com algumas tradições, a gente foi no passeio ciclístico, teve a Esquadrilha da Fumaça, foi emocionante, parece que a cidade tem vida de novo. E isso é muito importante. Falo que o trabalho, muito bem dito pelo professor Adalberto, pelo Davi, pelo Belinho, que é feito em conjunto com a Câmara Municipal, ele tem só um segredo, o diálogo. Todos os vereadores que aqui estão e os que não puderam estar hoje sabem que o Poder Executivo conversa sempre com a Câmara Municipal. Em todos os projetos, em todas as aprovações, em todas as conquistas. Porque essa é a função. Eu estive vereador por quatro anos, como estou prefeito. E eu falo que para o desenvolvimento dessa cidade, todos nós que fomos eleitos, ou nomeados, ou funcionários de concurso da nossa cidade, temos por obrigação, temos por missão, trazer o desenvolvimento da nossa cidade. E é isso que eu vou fazer até o último dia em que eu estiver nessa função. A cidade, durante esse período, se desenvolveu muito. Falo que nós inauguramos uma estação de tratamento de esgoto. Talvez não seja uma obra tão... Se todo mundo vê e fala, nossa, que obra bonita. Não. Ela é bonita de outras formas. Ela é bonita porque a gente está preservando o nosso meio ambiente. Ela é bonita porque a gente está trazendo desenvolvimento para a nossa cidade e colocando a nossa cidade no rol de municípios que 100% do esgoto que capita trata. E foi inaugurado durante o nosso mandato. Nós temos uma barragem que foi recuperada. Nós vemos a cidade, mais de 5 milhões de reais investidos. A gente vê a cidade vizinha, que uma tragédia acabou causando certos problemas lá. E hoje, o que nós temos? Uma barragem segura para que a gente consiga fazer a captação de água adequada sem que ninguém seja comprometido. A tão sonhada rodovia dos agricultores sendo recapeada. A tão sonhada estrada do São Bento. O poupa-tempo, onde nós, vereadores, que estávamos na Câmara Municipal, sempre conversávamos. As pessoas falavam, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Como que eu vou acertar meu documento e para eu trabalhar o preciso do meu documento? Nós trouxemos o poupa-tempo. Mais de 20 milhões de reais em dívidas pagas. E eu falo, o que nós não poderíamos ter feito com 20 milhões? Servidores estão aí, sabem de várias necessidades que nós temos. E são dados oficiais do Tribunal de Contas. 2021 mais 2022. Só que uma cidade sem saúde financeira não prospera. Nós precisamos fechar no positivo. Outra informação importante para vários servidores que estão aqui. O fundo de previdência está sendo pago regularmente em dia. Sabe o que é isso? Nós estamos pensando naquilo que é justo. Na aposentadoria de vocês. E essas informações são públicas. Por isso que existe uma parceria entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal. Nós conversamos. Nós mostramos a realidade daquilo que o nosso caixa tem e daquilo que nós podemos fazer. Para quê? Para que a nossa cidade se desenvolva cada dia a mais. Para que nossa cidade, como o nosso líder de governo disse, esteja sempre no trilho. Sem que a gente precise sair do trilho. Agrada a todo mundo? Não, porque tem várias coisas que a gente pode fazer com os investimentos. Mas muitas vezes o poder público é engessado. A gente tem tanto para gastar com isso, tanto para gastar com aquilo. Tem um orçamento, tem dívidas comprometidas. A gente sabe que tem muito a se fazer. Só que das principais situações que nós precisamos correr atrás, a gente busca recurso. A gente conversa com a Câmara Municipal, conversa com deputados, conversa com o governo do Estado. Para que a gente consiga cada vez mais trazer desenvolvimento. Porque essa é a nossa missão. E a missão de cada um de vocês que ama essa cidade. Que está aqui hoje comemorando os 74 anos de Arto Nogueira. A cada dia que uma de vocês, professores, ajuda um aluno, faz esse aluno evoluir, você está trabalhando para que esse município prospere. Todo mundo sabe que é uma fala minha, né? E é uma fala muito real. Educação é a única forma de a gente mudar o mundo. Mas quando a gente investe em educação, quando a gente investe dentro da sala de aula, às vezes muitos não veem. Mas isso traz prosperidade. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, essa semente está sendo colhida. E obrigado a vocês, professores, pela semente que vocês plantam todos os dias para conseguir trazer desenvolvimento para essa cidade. Para que a gente consiga... Ter cada vez mais desenvolvimento em nosso município. E a nossa função, das autoridades aqui presentes, nada mais é dar subsídios. Para que vocês consigam desenvolver cada vez mais a nossa cidade. É isso. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas acho que vocês já perceberam que muita coisa já melhorou. Muita coisa já se desenvolveu. Em todas as áreas do poder público municipal. E hoje, a Artinogueira, aos seus 74 anos, ganha mais uma situação importantíssima. Um grande presente para a nossa cidade. Para demonstrar que as autoridades aqui presentes não vão fechar os olhos para uma barragem que está prestes a estourar. E nós também não vamos fechar os olhos para o São Vicente. Nós vamos sair daqui, agora, e nós vamos lá fazer a derrubada das casas, onde vai ser construído o novo piscinão. E a gente vai acabar com o sofrimento de várias famílias. Que por anos passam por problemas em nossa cidade. Só espero que a gente entenda que era uma vontade de se fazer isso em 2021, logo que assumimos. Mas a gente trabalhava com o orçamento do ano passado. E o orçamento do ano passado, de 2020, não previa essa obra. Pegamos uma cidade com Covid e já pagamos mais de 20 milhões dos 80 milhões de dívida, só de dívida comum, que o município tinha. Fora o fundo de previdência que nós pagamos a parcela regularmente. Para que os servidores possam se aposentar. Nós estamos fazendo o bem do município. Eu sei que sempre existe, na política, a questão da simpatia. Ah, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Esse é legal, esse é... Eu sei, e nós sabemos, que nós não somos queridos por todos, ou que todos gostem da gente. Mas eu só peço uma coisa. Se o município estiver no rumo certo, gostem da cidade de vocês. É isso. Porque é assim que a gente vai trazer desenvolvimento. E é sempre assim que eu penso em política. Eu falo sempre para todos eles. Nós estamos aqui para servir. A política é a arte de servir. E de plantar sementes. E nós queremos plantar as sementes. Para que o município se desenvolva. E lá na frente nós façamos, como o Davi mesmo disse, sobre o livro da história. Parte de uma história de desenvolvimento dessa cidade. E como o nosso presidente da Câmara disse, para que a nossa cidade se desenvolva. Para que a nossa cidade se coloque no cenário. E a gente sabe disso. Todo mundo sabe que regionalmente o nosso município está muito bem visto, muito bem desenvolvido. Muitas obras que foram muito sonhadas e temas estão sendo feitas. Já foram concretizadas. E algumas sendo feitas. Temos a Casa da Juventude aí para inaugurar. A Casa Dia do Idoso. Uma nova represa que vai colocar fim no problema de água na nossa cidade. Uma represa que muitas vezes foi considerada impossível. E hoje a gente começa mais uma obra. Que é o grande presente dos 74 anos da cidade. É claro que as festividades dessa semana foram ótimas. Semana que vem teremos o Elba Ramalho, com a nossa orquestra maravilhosa na nossa cidade. Mas com certeza o grande presente dos 74 anos do município é a derrubada dessas casas. Que tem uma representatividade muito grande por pessoas que sofrem. E sofreram muito durante muito tempo. Então, dar início a essa obra é uma conquista que talvez quem não mora lá não saiba. Mas quem tenha compaixão pelo próximo sabe o que isso representa para a nossa cidade. Então, parabéns, Arthur Nogueira. E parabéns os seus 74 anos com desenvolvimento, dívida paga, fundo de previdência quitado e mais uma obra de São Vicente. Um abraço, Arthur Nogueira.